Pessoal, é o seguinte, chegou o grande momento, o momento mais aguardado aqui é da série de vídeos aqui do Rancho K12 Como eu tinha falado para vocês aqui no último vídeo aqui, estava chegando naquele lugarzinho ali que eu falar para você Que é um lugarzinho desejado por praticamente todos os brasileiros Então como vocês podem ver aqui atrás, esse aqui é o espaço churrasco, é o espaço do churrasco, lugar da churrasqueira Como eu falei para vocês, é o lugar mais desejado, porque o brasileiro você sabe, o brasileiro gosta de um churrasco Um churrasquinho, final de semana, com os amigos, família, não interessa E toda casa tem um lugarzinho do churrasco, não importa como é Tem uns que é coisa chique, grampino, tal, né? Outros que é mais rústico E se não tem um lugarzinho, o cara quer fazer um churrasco, ele improvisa lá, pega tijolo, pedra O importante é sair o churrasquinho, né? Então aqui no Rancho K12, como eu já falei aqui, que é tudo mais rústico, né? Então como vocês podem fazer, uma churrasqueira rústica mesmo ali Está no tijolo aqui, ó, entendeu? Só que é o seguinte, eu falo que essa churrasqueira aqui é uma churrasqueira rústica e moderna Aí eu vou mostrar para vocês o porquê Aí é o seguinte, ó, como vocês podem ver aqui, ó, tem a churrasqueira, né? E junto aqui com a churrasqueira, ó, aqui, ó Eu fiz um fogãozinho, a lenha, entendeu? Que é onde a maior parte aqui das comidas que eu faço aqui é aqui O fogão a gás é raramente, eu uso só de manhã para fazer um café Mas a maioria das vezes é aqui, né? Nesse fogãozinho aqui, uma boca, ele é dentro da churrasqueira Inclusive lá na chaminé já sai lá dentro da churrasqueira mesmo E ali tem a outra parte aqui da churrasqueira Ela tem um outro detalhe aqui, ó Depois eu vou mostrar mais detalhado E ali no canto ali tem o porta-espeto, né? E o lugar de guardar ali a lenha Beleza? Então, pessoal, eu vou posicionar a câmera aqui mais perto Para mostrar os detalhes aqui dessa churrasqueira Uma churrasqueira rústica e moderna Aí vocês vão entender o porquê Vamos lá Então, pessoal, eu vou começar aqui mostrando os detalhes aqui Do fogãozinho aqui, né? É o fogãozinho a lenha, né? Então, ele é um fogãozinho bem pequenininho, né? É uma boca só, né? Que eu uso aqui umas panelas de ferro, né? Tipo aquela dali, ó Uma frigideira de ferro, né? Que é uma frigideira de 29 de diâmetro, né? Então, é o tamanho certinho daquela frigideira Que é uma frigideira aqui, né? Aqui no corpo da churrasqueira mesmo que eu fiz, né? Aí aqui dentro, aqui, ó Eu fiz tipo uma rampinha Para você colocar aqui a lenha, né? E Aqui tem a boca, né? Uma boca ali Daí eu coloco essa peça aqui Para poder não Não empreitejar o fundo da panela, né? E ali atrás, ali, ó Ali atrás, ali é tipo a chabiné Porque ela já sai lá dentro da churrasqueira E a fupaça sai, né? E aí um detalhe aqui, ó Como vocês podem ver lá dentro, lá, ó Tem um buraquinho ali Nessa rampinha que eu fiz aqui Para colocar a lenha, né? Qual é a jogada ali Daquele buraquinho, né? Aqui, ó Tem uma casca de ovo, né? Aí você já faz ovo, né? Tal, né? Aí Fica a casca Aí o que que eu faço Para me acender aqui Tanto a churrasqueira Como o fogão a lenha Eu uso o álcool 54, né? O álcool 54 Ele queima bem devagar Ele não é explosivo Então Ele não causa Acidente, né? Opa! Pulou fora aí Deixa eu pegar outra aqui Né? Aí o que que eu faço? Então eu coloco aqui O álcool aqui dentro Da casquinha de ovo, né? Coloco lá naquele buraquinho, ó Viu, ó Colocar aqui, vocês vêm, ó Olha lá, ó Coloco lá no buraquinho Aí coloca os gravetinhos ali Acendo, né? E o álcool 54 Ele vai queimando devagarzinho, né? Então daí vai pegando fogo E rapidinho A... O fogo está aceso Né? Agora o outro detalhe aqui Quero mostrar para vocês aqui, ó Bem aqui, ó Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver aqui, ó Tá vendo essa peça aqui, ó? Essa aqui eu peguei uma chapa aqui Tipo uma chapa 11, né? Peguei, adaptei aqui Um cabo nela aqui, ó Eu fiz esse cabo aqui Adaptei nela, né? Aí pra quê? Aí aqui Tem esse buraquinho aqui, ó Que ele dá a média de 17 centímetros Aqui por 40, né? Qual é a ideia aqui? Esse espaço aqui Ah, você quer Almoçar ou jantar E quer assar uma Carlinha bem rápida aqui Pouca, né? Um... Uma asinha Sei lá Uma linguiça, né? E tal Então é um espaço Pequenininho aqui Que você acende Rapidinho aqui Né? Pra pouca coisa só Um espeto só Você coloca aqui O máximo dois espetos Pequeno aqui, ó Entendeu? Pra coisa rápida aqui, entendeu? Aí você não precisa acender A churrasqueira toda e tal Então já tem um espaço Pequenininho aqui Pra essa situação Só que ele serve Pra outra coisa também Como vocês podem ver Essa chapa aqui, né? Ela encaixa aqui Do tamanho certinho Aqui, ó Entendeu? Aqui, ó Ela encaixou aqui Então eu tô fazendo Aqui a comida, né? Aí por exemplo Tô fritando uma carne Fritando um ovo Ou lá o que seja Né? Legumes, né? Aí se eu tirar do fogo aqui Até eu terminar De fazer a comida Acaba esfriando, né? Então o que acontece? Eu pego uma outra vasilha Né? De ferro Ou de alumínio mesmo E coloca aqui do lado, ó Então eu tô aqui fritando Uma carne Ou qualquer coisa, né? Eu pego, tiro Coloca aqui Ela vai manter aqui Quentinha, né? Porque tá do lado do fogão Até você terminar De fazer o restante da comida Entendeu? Agora é o seguinte Agora eu vou posicionar De novo a câmera Pra mostrar agora aqui A churrasqueira Em si, né? Pra vocês entenderem Aí continuar essa questão lá Que é uma churrasqueira rústica E moderna, né? Você já viu aqui, né? Ó Tem um fogãozinho Outro espaço pequenininho aqui Entendeu? Tal E ela tem umas outras funcionalidades ali Que eu vou mostrar Agora na sequência Vamos lá Então, pessoal Só pra... É... Um detalhezinho Que eu esqueci aqui Que eu tava falando aqui Do fogãozinho aqui Eu fiz essa peça aqui Tipo um rastelinho Tá vendo? Rastelinho Parecido com a enxada Tá vendo? Então isso aqui É pra mim puxar A cinza lá do fogãozinho Tá vendo? Quando tá cheio de cinza Pra mim Enfiar lá e puxar Entendeu? Ou talvez Que a cinza tá Meia quente Que eu precise de tirar, né? Então daí eu uso Essa peça aqui Tranquilo? Então tá aí Só Pra... Pra não ficar pra trás Desse detalhe aí Aí eu fiz essa outra peça aqui, ó Que é do mesmo tamanho daquela Mas só que é tipo um garfo, ó Entendeu? Isso aqui eu uso Pra quando eu quero mexer Aqui na lenha Tanto na churrasqueira Quanto aqui no fogãozinho a lenha, né? Aí eu preciso Pra não ficar muito perto do calor Pra você ver Ele é bem grande, né? Eu tenho aqui uns 80 centímetros, né? Ou até mais, eu acho 80 a um metro Aí você pega e enrosca aqui a A lenha aqui Pra você virar a lenha Ou empurrar, entendeu? Várias funcionalidades Aí eu também aqui Que fiz aqui Aqui no rancho aqui Esse garfo aqui Beleza? Então Agora falando aqui Da churrasqueira Rústica Moderna Aqui Como vocês podem ver aqui, ó Tem essa placa aqui De concreto, né? Que eu fiz ela Ela é móvel Ela se mexe, né? Ela Eu posso tirar ela fora Tanto eu posso Inclinar ela Pra um lado e pro outro Aí como vocês podem ver Eu tenho esse espaço aqui, né? Como vocês podem ver aqui Dessas duas churras... É... Duas grelhas, né? Aqui é a churrasqueira Aí você quer assar uma carne Pra uma quantidade De pessoas maiores, né? Aí você usa aqui Mas se acaso Precisar de mais espaço ainda Esse espaço aqui For pequeno Você pode fazer o seguinte Aí eu vou retirar Essa peça aqui Que eu falei Que eu utilizo No fogãozinho a lenha, né? Tirar, colocar aqui Né? Aí eu reutilizo Esse espaço Que que eu faço Essa placa aqui É móvel, né? Aí tem um ferrinho Aqui dentro Como vocês podem ver aqui, ó Vocês estão no pavê Bem escuro lá, ó Tá vendo? Tem um ferro Aí eu venho Retiro esse ferro aqui, ó E tem um outro Aqui menor, ó Aí eu pego E movimento Essa placa aqui Tá vendo, ó Ó Como vocês podem ver, ó Ó Eu movimento ela, ó A distância que eu quero Tanto eu posso encostar Ela ali e deixar Mas aí fica muito grande Talvez eu precise De um espaço menor Então eu volto com ela Aí tem um lugar aqui Que eu Vou e coloco O ferrinho atrás, ó lá E posiciono ela Na altura aqui Que eu quero Aí eu vou pegar Um espeto aqui, ó Aqui no porto espeto Aqui pra vocês verem, ó Aí eu tenho esse ferro aqui, ó Eu coloquei Porque tem vários Espaços aqui de ferro Tem dois buracos Tem um aqui Mais pra fora Outro mais pra dentro Dependendo da grelha aqui Que tem um espaço menor Você usa o de dentro Se ela tem um espaço maior, né? Você usa o de fora E aí tem várias Posições aqui, ó Pra você controlar Aqui os espetos E a churrasqueira, né? Então tá Eu fiz esse ferro aqui, ó Como vocês podem ver, ó Ele vem E chega até aqui, ó Entendeu? Aí você vem aqui E coloca os espetos aqui, ó Tanto aqui Se quiser colocar aqui Mais baixo aqui, ó Pra ficar mais perto do fogo Colocar aqui em cima Tem outro mais alto aqui ainda, ó Tá vendo, ó Aí você regula E pra que que serve Esse espaço aqui também Eu vou Eu vou falar pra vocês Aí às vezes Você tá assando uma carne aqui Aí o pessoal vem Come, come Aí daqui a pouco O pessoal encheu, né? E quer dar um tempo, né? Até dar uma baixada de novo Pra começar o segundo tempo, né? Então talvez a carne Já tá bem chegada E se você deixar aqui Né? No centro do fogo Ela acaba secando e tal, né? E até queimando Então o que que eu faço? Eu pego aqui as carnes Ou o espeto mesmo ali Ou uma grelhazinha aqui Que cabe aqui dentro Aqui, né? Venho e coloco essa carne Aqui desse outro lado Então aqui Só vem a quentura mesmo Só pra manter a carne quente Entendeu? Então ela não vai ter o risco De queimar Ou de secar Beleza? Então Aí ela tem aqui Que nem eu já falei aqui, ó Várias situações Ela tem uns ferros aqui No tamanho aqui Que eu posso regular ele, ó Posso tirar ele, ó Entendeu? Baixo a grelha aqui, ó Entendeu? Então é uma churrasqueira Que nem eu falo assim Que ela é É rústica Mas É bem moderna, né? Então Agora eu vou Posicionar ali de novo A câmera E vou mostrar pra vocês ali Agora o porta-espeto E a parte ali Onde eu guardo A lenha aqui da Churrasqueira Tranquilo? Então, pessoal Essa aqui É o meu Porta-espeto, né? É Eu peguei um Um rolete de pinos, né? Cortei um pedaço E arredondei ele, né? Na machadinha, né? E fiz aqui Fixei aqui Como eu não tinha Um espaço adequado Então O jeito que deu pra mim fazer Foi este, ó A conclusão que eu cheguei Que ficaria melhor Foi isso aqui Então Eu fiz essa peça Aí é como você pode ver aqui, ó Aí esses espetos Maior aqui, ó Aí ele fica aqui Dentro assim Da Da peça ali, né? Aí depois Desses outros menores aqui, ó Aí ele fica aqui Do lado, né? Do lado aqui, ó Como vocês podem ver E esses aqui Que é de Que é de uma peça só, né? Eu fiz um furo aqui No pinos aqui E eles ficam aqui dentro, ó Tá vendo? Agora um detalhe Esses espetos aqui Com exceção Desses dois de cima Esses outros aqui Foi tudo eu que fiz Por quê? Tem muita gente Gosta de assar carne Na grelha Entendeu? Só que eu gosto Mais de usar espeto Algumas carnes É melhor Na grelha Mas no modo geral Eu gosto de espeto Principalmente Passar linguiça Azinha Essas coisas e tal, né? Porque Você coloca ela pra assar Azinha ou linguiça Aí você tem que virar Você tem que lá Virar uma por uma Uma por uma Aí você fica Aquele tempo todinho Lá próximo ao fogo Um trabalho danado, né? Então eu gosto No espeto Que você vai lá Só rodou o espeto Tá resolvido a situação Então o que eu fiz? Eu criei Esse espeto aqui, ó Ó Como vocês podem ver É um ferro aqui De estriba De construção 4.2, né? Mas pode ver Aí fiz um cabo aqui Tal, né? Fiz um trabalho Nilo aqui e tal E fiz esse espeto Esse aqui é pra quê? Esse aqui é pra linguiça Que ela dá o tamanho certinho Daquela peça Da linguiça Quando você compra, né? Então você colocou aqui Colocou no fogo, ó Só rodou aqui, ó Beleza? E tá resolvido Aí Eu fiz um outro aqui Deixa eu ver aqui Esse aqui, ó Ele é mais estreito Esse aqui é tipo assim Você quer assar aqui Por exemplo Uma sobrecoxa, né? Ela é uma peça Mais ou menos assim, ó Então esse aqui dá certinho Entendeu? Também aí Eu que fiz aí, ó Os espetos aqui, ó Aí Tem a questão da asinha Que ela é menorzinha ainda, né? Então daí eu fiz esse Mais estreitinho Que dá o tamanho certinho Aqui da asinha, ó Você colocou a asinha lá Tá assando Quer virar Só rodou aqui, ó Tá resolvido o problema Beleza? E aí tem um outro aqui Eu fiz esse espeto aqui, ó De uma peça só Aí fiz esse detalhe aqui Que é pra É pra ele não rodar, né? Daí ele bate lá na No ferro lá da churrasqueira E não roda, né? Aí eu fiz esse espeto aqui De uma peça só pra quê? Aí você quer assar, por exemplo, aqui Um coraçãozinho aqui, né? Sei lá Alguma coisa pequenininha, né? Ou até milho Que é um negócio de milho assado, né? Aqui você atravessou o milho aqui, ó Pai, vai embora Entendeu? Aí tudo Desenvolvido aqui no No rancho cadouço Aí eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Aqui É a parte onde eu guardo a lenha Aqui, ó Entendeu? Olha lá Fiz uma partilheira aqui no cantinho, ó Ó Aí é onde fica as lenhas Aí eu já corto elas no tamanho Que cabe dentro da churrasqueira Do fogãozinho, né? E empilho aqui Tem um barulho aqui Parou agora um caminhão aí na frente, aí Vai fazer o que? Faz parte aqui Aí é o seguinte Aí tem essa machadinha aqui, ó Essa machadinha aqui É a que eu uso pra cortar lenha Fazer um gravetinho aqui e tal, né? Aí tem uma madeira mais larga e tal Preciso cortar ela, né? Ou dividir no meio Daí é essa machadinha aqui Que eu uso aqui, ó Já tem um Uma torinha ali Que eu uso de base, né? Cinta uma parte Tinta-feira 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 Euita Tinta-feira Tinta-feira Sau Tinta-feira 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 E aí Está tudo aqui pertinho Aqui, aí tudo já facilita Você quer cortar uma lasquinha Fazer um gravetinho e tal, né A machadinha está aqui já para resolver a situação Então, pessoal Eu creio que aqui Falando aqui da churrasqueira Aqui do Rancho Caduza O cantinho churras, né Eu acho que é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês aí Então, o que eu quero É compartilhar com vocês aí Aí quando vocês for fazer uma churrasqueira também Vocês ter alguma ideia diferente para facilitar Entendeu? Aqui tudo facilita O que você precisa fazer aqui Diminuir, aumentar Que nem aquela peça móvel que eu falei ali, ó Você pode passar ela para esse lado de cá também aqui, ó E aqui você também Movimentar ela, entendeu? Aí é uma coisa assim Bem prática para você Estar mexendo, né E você sabe, né Falando de um churrasquinho, né É o seguinte Tem que ter uma coisa bem prática mesmo Para o churrasquinho ficar beleza, né Então, pessoal É o seguinte É isso É... No vídeo aqui da... Da parte do churrasco aqui no Rancho Caduza, né Aí é o seguinte Aça aí um joinha aí Se inscreva aí no canal aí E pode estar comentando aí E falando aí o que vocês achou aqui Dessa churrasqueira rústica moderna Aqui do Rancho Caduza Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí E o último da série, hein Que é uma outra parte aqui Para encerrar essa série aqui Beleza? Valeu, então Tchau 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 Tchau